Fura o pneu Pneu, furou A risada do gato Pode ser aqui, pode ser aqui Vai ser uma chaleira Risada de fumo, deixa eu ver Eu rio sempre isso Consegue descer daqui, não? A live? Foda-se, tamo junto E aí, Baslatinha Não esquece o chapéu, o chat falou aqui Boa, chat Até eu tinha esquecido Oi, tô saindo Não vai, não vai É onde? Pra esquerda ou pra direita? Tô no meio Eu não sei Já vou botar, né? Já vou meter isso aqui, né? Lógico Picturista Vai Esse é meu Aqui, ó O que eu tenho pra dormir Você já viu? Calma aí, deixa eu só Tirar aqui Aí Aqui, ó Meu rouco É através Isso aqui Ah, dá pra tirar essas coisas Você vai tentar, né, viado? Que isso, viado? Aqui, ó Ai, ai Para, você tá dando choque, viado Ai, tira, tira, Marco Segura, segura Segura o que, cara? Segura Ah, viado Chapô, mano Isso aqui tá dando um choque Horrível isso aí, viado Olha como eu durmo Deixa eu tentar, né, pai? Porque é ruimzão dormir assim Não, 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 não É, isso aí é muito usou Você, viado Se botar isso daqui, não Pá Botar na cabeça Cá os cabelos implantados, tudo, viado Joga no mamão, joga no mamão Vai, que aí que eu achei Na 25 tem uma vermelha dessa, azul, branca É, eu vou comprar lá, então Vai, você vai sim O dia que você pisar na 25 de março E o aeroporto aqui cai Os pilastros, tudo cai Por que? Não pode ir lá, não Não, você, pô, mas você não vai lá, pra quê? Vai Quem vai lá é eu Vai, Marco Vou pegar o meu Aqui, ó Marco tá me devendo, sim, 10 mil reais de mala Eu comprei duas malas porque ele ficou me incentivando Parecia vendedor da loja Não, pô, leva Leva, mala não vai quebrar Bufo, uma mala quebrada Bora lá Rapaz Peguei o fone, peguei É igual eu, velho Tô armado, hein, velho Tô armado É essa, não é nós dois É essa, não é você É essa, não é você Tem que comer mais uma Já comi duas vezes hoje Não adianta vir me procurar Mais uma 100 gramas Mas a cabeça não É oi Olha o cabritinho, olha o cabritinho lá O inseto chegou cedo Ah Chegou cedo, né? Ah, como é que chegou antes de nós, Iato? Não sei O pai dele já tava com a mala, eu acho, lá Lógico E não, o pai dele veio trazendo a mala louca, tá? É, aí, ó Vá, os caras vão ficar botando o bar da vaca Oxi, 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 oxi Opa, o pessoal ali, ó O que é isso? Você é louco, sadista, mano Você é louco Você é louco Todo mundo caminhando, caminhando, mano Ah, não Ah, não Que porra é essa, mano? Aí é sacanagem Tava em promoção Tava em promoção Que que é isso, mano? Que é isso? A mesma peita? Qualquer coisa não é de time de rato Tá igual os Homem-Aranha, fi Já vai Tim, bota a sua, Marco Daí, eu sei que tá aí Você que tá aí Não é possível Já faz igual os Homem-Aranha, aqui, ó Isso aqui é do Momomão? É minha Ah, vim, se for o teatro Dá alguma coisa pra mim aí, pai Com o Siena? Oi, amigo Oi, chate Olha a caralho Olha que eu tenho aqui Maconha, quer ver? Também Pessoas me enxergam Dois mil reais Isso aí dá o que? Dois reais? Dois mil reais Tá bom, dois mil reais tem aí, filho Eita, desgrama Quantos pesos? Dois mil reais Quanto o quê? Quantos pesos? Cinco mil Bate as pipocas Vai, Gordão Pega as pipocas Ah, ele já arrumou mais, já, né? Pega as pipocas, Gordão Vamos entrar lá, pô? Ah, ele já arrumou mais Eita, desgrama Qual que é vinte mil reais aí? Ai, o Momomão Que roncaria é essa? Você viu? Olha, tá de quinhentos Vinte mil reais Que roncaria é essa? Falei com você? Quero vinte mil Olha E tem três ingressos? É três pessoas que vão viajar? Tem alguma coisa pra contar pra nós? Oxi, e o terceiro? Ah, aqui são dois voos, né? Tô viajando Falei, pega a mão Passa por Cadê a Julinha? Tá aí? Fui me já Julinha! E aí? Vamos pra Campo? Vocês vão desfaxar a mala? Vamos lá pra... Como é que você tá? Tudo bem Joia? Ló Ló Olha, essas peitas novas, mamãs Eu ganhei, hein? Pega a cara dele, eu vi, porra Lina, parceria, no arroba na raça Vamos entrar? Vamos despachar os vagões? Já despacharam Eu despacharam Oxi, só falta eu E o Jago também ganha, você pagou alguma coisa? Só quentinho Ah, só falta eu Vocês vão também pra Vip? Vocês vão? Lá no bagulhinho? Vai, salinha É a boa Deixa eu despachar a mala aqui Quer ajuda? Quero não Ei, Digão Tá bem? Eu sou o único original daqui Por quê? Que chinelo, porra Ótimo Eu não sei como é que... Beijo Beleza? É Mas e aí, quanto tempo? Faz uma semana Suave, ótimo Suave, ótimo Na moral Deixa eu deixar ali rapidinho Vai furar a fila? Quer furar a fila? Ah, vou fazer o meu aqui, né? Mas na moral você Eu que levo muita coisa Tá vendo isso aqui, Jago? Calma, eu tô levando Ô, ô meus amores E aí Deixa eu falar É... Vamos ali A fila aí, ó Ei, vamos ali dar uma roncadinha ali A área Vip Tomar um chan-chan Bora Comer um negocinho, bebê Tá que foda? Isso, opa, opa, opa Oba, oba Cadê a bolsa da mulher? Vai aqui Até essa bolsa pesada Então, vai na sua mala, Mar Não pode Leva na mão Não pode Pode entrar aqui, vem, Marcos Mas eu vou passar por aqui, pô Vou passar por aqui Não, pra filar Tem um aliado aqui É Pode vir, vem comigo Pô, aqui é meu aliado, cara Fala aí Pô, tem uma bolsa minha Na mala do Cabret Tem uma... Pode vir, hein Tá com mala? Tá com mala que é uma peste, né? Pô, cara, no dia que você pegar a fila comigo Eu quero ser um caixinha A grande tirada A grande tirada É grande pra você? Eu verifiquei Tá com mala que é grande pra você? É de ano, né? Tá mal, velho Esse tamanho eu gosto Normal, né? Gosto Não, esqueci o passar por aqui Eu vou do lado do Cabret Na viagem Qual que é a sua poltrona? Não sei Eu não sei minha poltrona Cabret, você vai do meu lado Você vai do meu lado É, eu vi Pode vir, boa? Trouxe travesseirinho pra gente E outro travesseiro Ai, mano Eu vi lá no meu guarda-roupa Nem sabia o que eu tinha E outra vai ter como? Cada quarto Ou é junto? Não sei Mas não sai pro Cauê Pergunta pra ele Tá, vamos perguntar Eu de Palme Antes Ela é vissor Toda lamentada Com o salto da labutã E o da maçã Eu estou vendo Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir Olha, olha, rapaziada Todo mundo me enrola Chegando lá Já tem umas amigas pra gente Que ela vai apresentar O solê pra nós Falou que já começou Espego em break O bagulho vai ser louco E outra Vou fazer live na aqui Que pode mostrar peitos Eu quero ver Eu quero viver esse momento Eu quero viver essa vida Você tá comigo? Eu já fiz aquela encomendia Pra nós Fica de boa Ai Mano, porque a imagem tá horrível? Tá O Caribe Filma a luta Se diverte E outra A gente vai pro Texas Na próxima, né? Eu não posso beber Eu também não tô bebendo, amigão Tamo junto No lado aqui Não, mas aqui não vai mostrar ainda Pode costar? O da frente demorou mais pra você, gente? Tá doendo muito Não, foi de boa Não, foi de boa Vai aprontar muito em Bangkok Eu tô querendo espelhar Obrigado, eu tô querendo viver muito Papo reto Eu não tô bebendo Mas você sabe que, Manu Não tô online, né? Não, já tá de boa Ele espalha, pô Ele bota o cabelo Tá caindo toda hora? Tá, tá Deixa eu desvirar A sua Tá suave Bora, família Amém, que eu tenho que ir Eu tenho eu ali Tem aqui também, o John É mesmo, aliado Tenho que botar os meus aliados Aqui pra dentro Aqui, ó Volta aí Ó, o que? Espachar, mano É que eu espachei E essa daqui? Vai comigo Você é louco? Fica, suave Marcos, você pôs a bolsa aqui? Ah? Pôs a bolsa aqui já? Ô, Marcos, vai lá Despechar uma Graças a Deus Ô, deixa eu falar Lá na No México O chip daqui Como é internacional Funciona Ou tem que comprar lá? Ah, o seu chip é internacional? É Funciona É vivo? É Funciona Ah, então suave Esse é internacional Funciona Você tem que pagar o internacional Vocês iam na área VIP? Rapaz, pegou o cartão agora Doido pra dançar Não, eu ganhei Eu nem tenho esse cartão Ele não dó Bora Ele não sabe, né? Opa, então eu já vou mandar Sala VIP Mas os moleques eu acho que não tem acesso Não, mas aí desenrola o país O Marco Marco, você me dá o seu acesso? O Marco dá o acesso dele pra mim Eu gosto dos acessos Dá seu acesso pra mim? Qual foi? Dá seu acesso pra mim? De quê? Da Não tem mais, viado Só tem mais um Como assim? Só tem mais um Mais um o quê? Só tem mais um acesso Pra sala VIP Então Eu só tenho mais um Eu usei um Eu consigo botar um Uma era Consegue botar um Cabrito bota um Lá ele Só tem um Fica suave Se for quarto de duas pessoas Eu tenho mais um ainda Se for quarto de duas pessoas Você fica com ele Claro Fechou E aí, senhor Sério Pode ficar tranquilo que eu não ronco Fiat, se você roncar de mim do lado do rosto Eu juro que eu pego só A cadeira é voltada, não tem como Eu não consigo roncar O que tem a ver a cadeira? É só a cama Se eu tentar no chão Eu consigo no mim Aí eu... Ô, ronco, né? Vocês estão no mesmo quarto Eu fiz questão Não, eu marco Você e Cabrito Não, viado Para, viado Não, eu marco Para, viado Ele ronca, não Ele é tipo assim Meu cunhato É verdade Agora que eu estou escutando O que você está falando Presta atenção É segura É isso Calma Calma É quanto tem outro Só Meu cunhato, calma Se eu agredir ele Eu vou preso internacional Porque eu estou na área internacional Ou é a lei do Brasil? Federal, né? Não é polícia normal É federal O buraco é mais embaixo Você sabe que lá em Calcão Tem tubarão, né? Como é? Tem em Calcão Tem tubarão E aí, mamão Está abrindo restaurante Não fala para os amigos? Que restaurante que eu estou abrindo, louco? É isso mesmo Para bater de frente Com o bolo no restaurante, né? Vai ser mal, mal Restaurante Quem falou isso aí, louco? É mentira É, né? Juro por Deus Que é mentira E aí, nem chegou Chamou nós para estreia O bagulho Está tonto, cara? Nem chamou nós Para experimentar o cardápio Se acontecer Quando acontecer Você sai estar lá, filho Gordo Fazer restaurante não dá certo Vai comer tudo Ô, amor Deixa eu falar um bagulho pra você Primeiramente Ex-gordo Não Ex-gordo Olha isso aqui Dá uma analisadinha Tira a camiseta Aliado Tira a camiseta Tira, tira, tira Não vou tirar só por... Uma moda das antigas tiraria Uma moda das antigas tiraria Tá, rapaz, olha Emagreceu Emagreceu quantos quilos? Emagreceu 16 17 Emagreceu 16 O pai está com 145 Eu pesei hoje Olha Tá tomando zumbi Que certeza Porra, se liga altos, velho Porra, você engorda na perna? Viado, você está vendo isso aí, viado? Ô, vamos parar com essa palhaçada, viu, John? E a bunda? Nada ainda Tá treinando a bunda, não? Tá crescendo o negocinho Tchau Tira, tira, tira Vai treinar comigo na viagem? Sim O quê? Nem trouxe roupa pra treinar, né? Na academia? Oi, John, eu te conto essa roncaria dela aqui Chegou ali a manhã, chegou com a mala ali Largou a mala em frente do casa do pão de queijo E falou, peraí que meu segurança está vindo buscar Que está pisada demais Você está mal acostumada, viu, menino? Você acha que eu falei isso? Você acha que eu falei isso? Acredite se quiser Eu acho O segurança não estava... Cabrito Tu ensinou? Eu ensinou o quê? Rapaz, isso aqui está na roncaria Que significa que ela é madame Cabrito Você tem isso que é o cabrito Que isso? O que você está levando o tanto assim? O é o tanto que você está levando? Olha aí, ó Duas... Uma mala G e uma mochila Está dando só uma mala E essa mala é roncaria? Que essa aí você não tinha, viu, pai? Tinha Eu conheço uma coisa chique Uma roncaria Um bagulho que chama atenção Um bagulho de verdade Tá, aquele original Isso aqui, se eu não me engano Essa aqui é uma mala da Off-White Eu conheço Sei lá, pô Nike com... E eu quero saber Essa aqui é original? Ah, cabrito Original não é não Aqui é da 25 que eu conheço Tá, onde? Eu comprei isso aqui já faz um tempo, pô Isso é Nike, é? É Nike É Nike com Off-White Isso aqui é Off-White Tá entendendo? E agora... Colab, colab E agora, finalmente Tu já está comprando Isso é original, né? Não Finalmente, né? Não Não muda Isso não muda Viada, ele sempre me critica, Maiara Como é que pode? Tudo, meu... Ah, está emagrecendo Ah, está usando o meu Zipic Ah, está com... Não O ouro é... É latão? Maciço Não, aquela que está aqui chamando É de verdade, meu amor Posso? Aqui Nem estou produzindo mais essa lupa A lupa, ninguém está produzindo mais É raridade Você é raridade A lupa não é... Bom, bom, essa lupa não produz já faz uns anos E todo mês você arruma uma É incrível Irmão, quem tem, tem Quem não tem Quem tem, joga Quem não tem, coloca Tá certo Então coloca, lá ele Bora Bora, bora, bora Marco, vem na internet Que os caras estão xingando você aqui Todo mundo está te amando Bora Dá um salve no Tigão, né? Ô, dá um salve no Tigas Ô, padiga Quase Vai 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 Qualquer coisinha pode me ligar que eu posso chegar aqui Descer Até o Tigão está jogando com nós nos projetos e malmão nada Nada Só faz a coisa dele longe Eu tenho uma coisa pra ver, dois reais Aquele dia seguinte Live da live Eu sou contratado do Janssen Pra fazer você trabalhar um pouquinho Aliás, fazer um e-re-re-re Alguma coisinha Pelo amor de Deus Contrate o homem Porra Porra, contrate o homem Não, mas é... Não, eu vou botar ele pra fazer o nosso live comigo Já conheceu o mundo? Dois reais, um presente Trouxe remédio, dois de cabeça? Tá lá na mocha, tá lá no... Remédio do Marco E não é o... Tá lá no... O verde, é o remédio real Tá funcionando? Você trouxe? Véi, que medo, pô Bora, batido Eu não, esses outros espaços Trazidos os espaços Lá, lá aceita peso e... Ó, tem sim Ó, esse remédio do Marco Mas o cara pôr que dólar, mano Eles podem enrolar nós, tá ligado? Tipo assim, ah Você vai gastar um negócio lá Deu... Trezentos pesos Aí você vai lá dar dólar Aí eles podem, ó Te subornar Porque a gente não é esperto Vocês Vai querer tomar? Vai querer? Não, espera já Não Então, eu falo E aí, cara Nem falei contigo Tá bem, mano? Tá bem, mano Tá bem, graças a Deus Valeu, irmão Valeu Obrigado, viu? E nós, abração Ó, eu fiz um Mas eu só fiz seis, viado Eu fiz um lá Eu fiz um lá do Fast Pass É, eu fiz lá Não sei Eu fiz lá pra seis pessoas Lógico O bicho já sabe Como é que é? É o mesmo O Bicho já sabe Não tem nele que ir Lógico Ninguém quer Como é que é? Não tem no Rio São Paulo Madam a Pichote, né? Hã? O que foi? É o pior, hein? Eu acredito Eu só fiz aqui Eu vou ter dois mil O que é isso? E aí A moça não pode tomar aqui Tá me fuder hoje E aí E aí E aí Mas amor, como é que você tem hora pra cá? Tá bom. Tá bom. Você tá preso? Como você está? Obrigado. Aqui também? Não, não. Não podes pôr mais a coisa não, mano. Não podes pôr mais a coisa a não, mano. Mas é pôr mais a coisa a não, mano. Também que não pode estar filmando aqui, mano. Tá. Tá engraçadinho, né? Oxe, eu não tenho esse daí, não. Posso passar aqui? Posso passar aqui? Só de boa, pai, tranquilão. Eu não sei que tenho esse daqui. Tamo indo lá pro Cancun, fazendo um Karate Combate. Ah, entendeu? Vocês foram esses dias, ou não foram? Fomos, pô, faz um tempo já, uns 3, 2, 3 meses, eu acho. Foi. Agora tamo indo pra lá. Tá ligado? Lembra? O Cris? É. Vixe, caralho. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Valeu, irmão. Obrigadão, viu? Valeu, pai, tamo junto. Valeu, pai, tamo junto. Caralho. Ele ficou gordão, velho. Que aí? Vamos escrever um... Deixa passar nele. Que babado. Oi? Babado. Nós tínhamos um contatinho aqui, né? Facilitava as paradas pra nós. Ele foi demitido. Por quê? Não sei. Falaram que ele meteu um atestado por quê? Hã? Falaram que ele meteu um atestado por quê? Mentira. Mentira. Falou tudo agora, cara. Amei? É, ele acompanha, pô. Ele falou, e aí, Marco, beleza? Aquele policial foi mandado embora. É. Mas acho que eu não podia falar. Então vamos deixar pra lá. Vamos deixar baixo. Ah, ninguém sabe que ele foi demitido. Olha como que é o extinto, já. É, ele respondeu a minha história e falou, vocês vivem bêbados. Porra. Como assim? Viado, eu quero te mostrar um bagulho depois de um corte, viado. Tá vendo? Me conta, viado. É, ele fica segurando. Para de coçar, meu irmão. Não dá, esquece. A água. Ou, eu não consigo dormir faz duas noites. Pergunta pra Maiara, pô. Fico me virando, reclamando. Eu não lembro. É o preço da beleza, rapaz. Vira esquerda aí, ó. Viado, joga o aerosol. É o preço da beleza. Vai no visa mesmo? É. Espera aí, galera. Tô morrendo de fogo. Então vamos. Esse cara sabe chegar aqui? Gosto? Acho que não. É a mesma entrada? Cabrinho? Eu já ensinei. Só fala, a primeira escada rolante. Manda mensagem aí no grupo, por favor. Para que a gente vê que eu tô morrendo de fogo. É a primeira escada rolante. O cara tem combatezinho de cria, né? Tá ligado. Espera, espera aí. Vamos levar nós pro Texas também, né? Esse ano? Fala o que quer levar nós. Vip, qual o nome diz o quê? Visa, né? É bom, mano. Os caras... Sabe o que é real? Hoje em dia, nós é o estouro no Brasil de visualização dos caras. Claro, mano. E nós se divertimos, gostamos do bagulho. Eles veem que a gente gosta. Então combinou. A gente gosta de viajar. Gosta da loucura da luta. Eu vou trocar agora. Não tem marca. Calma, agora a gente fez esses três protetas, mano. Era pra todo mundo estar com a mesma camisa. É, eles não mandaram pra mim. Eles fizeram um grupo fechado pra avisar pra galera. O Marco tem essa, mas ele não quis escolher. Não, os caras não mandaram... Os caras fez o grupo só eles. Entendeu? Não botaram nenhuma mão no grupo pra você ver. Olha, eu vou fazer aqui uma massagem então. Então olha... Oxi. Olha aí, ó. Ele tá doido pra fazer essa massagem. Faz, ó... Tempo que ele fala. O que que tem demais nessa massagem? Vai, fala ali. Eu sei o que tem, chat. Eu sei o que tem. Eu conto, você conta, João. É... Eu conto, você conta. É uma piada, pô. Ali tem uma área de praia. Qual que é o bagulho? Mas é que a gente com o Mamal fez amizade com o português da última vez. Então o Mamal sabe chegar aqui. Que horas é o check-in? Daqui a 40 minutos, velho. 8h44. Obrigado. Não estamos no VIP Visa não, Gênio. É lá embaixo, eu acho. Você mentiu? É Visa, pô. Safra é Visa. É não. É Visa, pô. Então a gente senta no Visa, né gente? Agora... Vamos ver se ele consegue por todo mundo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Será que ele tem essa mão? Será? Não pede, eu me... A Brita pede, eu vim com você. Claro, não. Não vou deixar a sua cabeça contínua. Não. Eu quero você. O meu, como copo? Ou a passagem? Isso é uma passagem. E aí eu tenho um cartão de saco pra entrar dois. Na verdade, com um cartão de saco ali, você consegue a combinação. Isso. Vamos lutar até a morte. Vamos ter que lutar até a morte aqui. Vai, Marco. Vai aí o negócio. É um x1 aqui, Fih. Pra ver quem vai entrar. Olha, pega lá e fica aqui fora. Eu marco, eu marco, vai lá em algum lugar. É um x1 aqui, Fih. É um x1 aqui, Fih. É melhor, mano. Igual a outra vez, a gente pagou 300 reais pra ficar 10 minutos nem comi. Ele tá falando desse aqui embaixo. Olha lá embaixo. Não pode contar quem tá vindo aí, vê se ele tá vindo. Quem? Ele falou que tinha aqui. Tô sentindo o chão tremer. Olha lá. Falei? Sentiu um negocinho. Viado, não dá. Por quê? Por quê, mano? Acabou a moral, né? Como é que você vai entrar aqui? Você é louco? Eu conheço o dono. Eu botei três. Ô, meu aliado, boa pra nós? É só você dar um negócio. Que te dar. Aliado, o bagulho é o seguinte. Eu coloquei dois pra dentro e eu. Se eu não entrar, toma. Na última vez, seu cartão não passou, né? Tomeu? Precisa me dar. Aliado. Rapaz. Que desgastado. Que desgastado. Rapaz, não faz isso não. Mas hoje em dia tá diferente. Fala, mamãe. Fala, velho, que hoje passa. Eu falo muito, mamãe. Fica suave, tigrinho. Ó. Quanto que é pra entrar mesmo? Vixe, em real? 250. Ô, família. 26. Vale a pena. Dá pra beber, comer, tomar banho. Começou a desgraça. Começou. Calma, eu botei dois... Três pra dentro. E graças a seu cartão de barro. Então falta só um? Mesmo. Pra gastar ação de dinheiro. Feliz, é uma porra por isso. Falta só três pra entrar. Não, você botou dois pra dentro. Você e Mayara. Eu, Mayara e Marco. Então você só botou um pra dentro. Dois. E falta três. Só porque eu sou branco. Só porque eu sou branco do olho claro. Vou ter que pagar. O quê? Toda vez. Nunca veio um negócio de graça pra mim. Você tem que pagar. Caralho. E aí, tu vai entrar? Lógico. Pode eu não entrar. Vou ficar aqui fora? Aí ele pegou no coração. Aí pegou no ego. Você viu? Agora é lógico que eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou ficar aqui. Você não foi escolhido, amigão. Você foi... Você foi excluído, amigão. Fica aqui fora. Fica aqui fora. Espera a nós aqui fora, tá? Vamos marcar 30 minutos pra você. Vamos marcar 30 minutos lá dentro do fica aqui fora, amigão. Entendeu? Entendeu? Amigo, vamos abrir uma live. Vamos lá. Achou o daidão nas... Daidão nas mulher dar almoço. Oh! Oh! Nossa! A mão me... Acabou pintar. Isso aqui pra mim. Não é nada. Sentiu uma... Botei um pão e cinquentinha no cabrinho. Ah! Combra também com o meu gênio. Ô meu, vou fazer isso pra mim também. Meu avô era gordinho. Me lembra aí, ligado. Fica aqui fora, velho. Ô, velho. Eu vou ficar aqui fora, cuzão. Meu avô também fazer isso pra mim. Ele dava uns cinquentinhas. Que horas é o nosso embarque? É, 44. Tem banheiro aí dentro? Tem, né? Tem, né? Só xixi. Não é coisa que... Tem, dá pra tomar até banho. Hã? Toma cachaça, toma banho. Tem tempo. Faz aqui nesse banheiro aqui. Hum, acho que vou tomar uma cachaça. Vamos entrar, tá só. É isso. Paga lá, Cabrito. Falta você, cara. Vamos lá. Falta você pagar ali. Falta você, pô. Vai logo. Paga lá, pô. Vai lá e paga, mano. Faz o certo, faz o certo. Ele já pagou, já. Já paguei, já. Já pagou, pô. Caralho, cada um ajuda um. E o gado? Acredita que acontece. Eu não consegui ter ideia. Deixa eu falar com o meu aliado aqui que faz os gringos pra mim. Não, argentino. Chega aí, mozão. Chega aí, mozão. Você tá aqui? Fala, vagabundo, velho. Opa. Opa, consagrado. Tranquilo? Tem aquele velho vinhozinho de acordo pra nós? Olha. Olha. Daquele da boa, tá? Vocês não querem sentar lá de cantinho, não? Algum lugar? Não. A gente tá geral junto. Então puxa pra cá, pô. Aqui atrás, melhor. Vamos juntar aqui, pô. Vamos juntar as mesas aqui? Ali, John. Ah, é. Junta aqui, ó. Aqui. Aqui, parça. Aqui, ó. Aqui que nós ficamos meio que de lado. Depois eu separo as mesas, mano. Vixe, não. Esse aqui tá um pouco mais fácil. Aqui. Muito bom. Ô, Gago. Gago, pega ali, por favor, ó. Ali, ó. Mas os caras não pagaram, chatinho. Não pagaram. Gênio, não... Mano, os caras não... Ninguém pagou pra entrar. Passou duas vezes ali, ó. O cara já passou duas vezes ali. Ainda logo, hein. Já como. Já toma água. Não sai, mano. Tá de boa. Bora, bora, bora. Já aproveita que entrou. Entrou de boa, de boa, boa. Rapaz, cara, mano. Esse cara... Eu sou rato, mano. É, já já vai vir o segurança. Eu vou rir no sou rato. Não, mano. Qualquer coisa... Vou falar o que o Cabrito fala. Não comemora, fiato. Não comemora. Não comemora. Pão de queijo, umzinho, né? Um pãozinho de queijo. Pode. Pãozinho de queijo tá mais duro que tudo. Opa, uma sopa de pão de oca com carne em boca. Não para de rir. Quer uma coquinha zero, Thiago? Uma, agora. Aquela coquinha... Cadê? Aqui. Pega uma para mim aí. Com goiaba. Mamal, aqui, ó. Frango e macarrão, fio. Cadê? Frango e macarrão. Bora, dieta, fio. Isso aqui é frango, é? Estou achando que a copia no momento pode ser exposto. Cadê? Qual que é a goiaba? Isso aqui? Hum... Estou achando? Vou pegar esse queijão aqui. Acho que eu não vou comer. Aqui, ó. Aqui, com o moito de lá. Tem o que? Com o moito de lá. Com o moito de lá. Com o moito de lá. Isso aqui é igual os Estados Unidos. Aquele que tem frango de e... Não, não é laranja. Não, não é chicken não, mas pega. É diferente. Espera aí. Quer levar para mim? O que é isso? Não, não. E a dieta? Isso aqui é dieta, meu. Você está tonto? Realmente é dieta mesmo. O prato até aleve. Eu não consigo pegar nada. Alguém grava aqui? Faz a boa vez. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oi, mãe. Oi, mãe. Desculpa. Perdão. Quer ajuda? Pede sua comida. Olha como eu estou. Daqui. Oi, mãe. Pô, pô e o carione. Nada ainda. Você pode dar uma tv? Não, não vou comer não. Pode pegar. Não, eu gosto de ver as pessoas pegando comida. Não, não. Não, não. Tritou, né? Pegou um prato maior, né? Aquele lá não vai também. Tão tudo pegando também. Tão muito tempo. Não, não vou comer de batata e frango. Você gosta de frango, né? Tá peste. Frango só pouco. 150 gramas, né? No olho. E aí, chato? Rapaz. Acho que tá, cocaína. Deixa eu ver o teu, Angélia. Capricho que é de graça, hein? É que eu tô sem fome, né? Tá sem fome? Vou comer e pô, vou tentar uma tirada, né? Que vou dormir no avião, pô, pô. Você tá na primeira classe? Não. Tava muito caro. Tava caro mesmo? 60 mil. 60 mil, não foi? 80 mil. 60. Nossa senhora. 80 mil de primeira classe, é? Aí era um furo nenhuma, hein? Fabrício, eu paguei o seu. Poxa, tipo, é... Cinco ou quatro lorinhas só, pô. Qual que é? Tem que pagar. A gente pagou de todo mundo. Você me paga depois. O que é isso que ele tá falando? Duas vezes. O que? A primeira classe que eu comprei pra geral, você viu? Ué! A gente vai de primeira classe? Caraca, você faz a piada e não... Meu Deus do céu. Ô! Eu alimento a parada de 60 mil. Não, é que você falou muito sério. Ela fez a piada, eu alimentei. Tchau. Vem, vamos. Tchau, ficou bolada. Você que fez a piada, eu continuei com você e você não ficou comigo. Porque eu acredito na sua palavra. Você deveria agradecer nisso. Não, sim, mas... Ele falou muito sério, pô. Pô, mas eu tava na resenha com vocês, não. Quem foi que falou sério? É, Elin. O que é isso? É vinho, é? O mamão já pegou o prato dele. Olha o vinho agora. Cadê? Você é louco? Você não anestesiar, foi? Não. Não. Eu tô bebendo. Mas ela continua com você e família. O Carino tá vendo, viu? Vou mandar pra ele um vídeo. Pra ele e pro Julião. Você tá muito tenso, Gélio. Tô nada, eu tô de boa comendo meu irmão. Tô vendo. Nem tá devendo nada não, né? Não, nem eu nem o cabelo. O cabelo não é nada, bota. Eu falei cabelo também. Eu põe lá ou aqui? Eu boto aqui. Aqui, ó. Não, vai parar todo mundo de lá, não. Até põe aí. Vai ficar longe. Aqui, ó. A gente leu o chat pra ele. O Gago tá onde? O que é pastel? O que é pastel? O que é pastel? Não sei. O que é pastel que eles estão falando? Não sei. O que é pastel? A última vez que a gente foi pro Karate combate o Gago e foi, não foi? O Gago. Foi? Foi, amor? Ei, John. Ei, John. Até coloquei brincadeira também, ó. Brincadeiro? Brincadeira. Hum? Fala. O Gago foi no último Karate combate? Não lembro. Foi. Foi em Las Vegas. Foi. Vocês foram e eu não fui. Ah, é? Não. Isso daí foi em Punta Cana. Teve de Las Vegas que eu não fui, entendeu? Hum. De Punta Cana foi o Mau Mau e o Fabrito só, né? E o Marco. É mesmo que a gente curtiu mais, né, John? Demorou porque era seu aniversário. É. O Gago foi pegar comida, mano. Onde você vai comemorar seu aniversário esse ano, Mau Mau? Onde você vai comemorar seu aniversário esse ano, Mau Mau? Comemorar. Las Vegas. Já foi seu aniversário, não foi? Pega lá. 21 de agosto. Ah, que eu sei que foi lá. Pimento e frango. Eu que der a ideia do carro lá. Tá bom. Peguei. O frango tá bom, meu irmão. Quem botou na 1? O frango. Vamos tomar chá. Ah, tá na 0.5 já, chat. Já tá na 0.5. Tá ruim aí? Qual foi que você tá me julgando aí? Qual foi que você tá me julgando aí? O cara falou, o que é isso, mano? Olha o segurança aí, já, atrás de tu. Você pagou pra estar aqui? Pede uma cachaça lá, mano. Pelo menos pra valer a pena. O frango tá bom, hein, velho? Só pra avisar. O frango tá bom, velho. Acabou meus remédios. Tá ruim. Já acabou o diazepam, o rivotril, tudo? Não, acabou as... aqueles, qual que é o nome? Não tô nem. O que é brabo lá? É, pergunte-se. Tá ruim mesmo. Você trouxe o remédio? Antibiótico, pô. Terminei os antibióticos. Alguém trouxe o Tadala? Porque eu tô treinando muito. Trouxe mesmo? Eu tomo todo dia. E aí, com um pouquinho do azul. O que ele tá tomando? Todo dia, pô. Quer que é? Não vi. Precisa, porque... Quem não é baraná zero, você viu? Quando você operar, ele vai te dar o bagulho. Priado. Baraná zero, você viu? Não lembro, viu? Eu acho que tem... É pro cabelo crescer ou pica? É zero? É spite zero, cabelo? É zero, é stripe? Não. Tem um outro petelo, pô. Quando você pegou o café e o gelo, viu? Esse cabelo... Tipo, o bagulho pra fazer o cabelo bom, faz o que você brocha. E aí, pra subir, eles sobem demais. Aí, bota Tadala e se dá não sei o que final. Se dá lamina, eu vou me ver. Você vai repetir? Eu nem terminei ainda. Esquece, o pai tá... Piquinho, incrível o Hulk. O doutor deixou nós forte. Você perguntou pra ele por que aconteceu aquilo com o Everton Ribeiro? Eu não. Vou focar nos resultados que deu bom, né? E outra, Everton Ribeiro, vai que ele fez o bagulho errado. Gente, o garro, ele entrou, ele tava aqui dentro. Vamos ficar com o muda. Acho que ele tá pedindo uma tapioca. Esse cara pedindo comida especial da cozinha. Aí é foda. Marcos, vamos nos ping-break comigo lá? Você tá comigo? É, meu irmão falou que ele vai pro... Vai ele e os amigos dele pro México na primeira semana de abril. Se for me break, né? Tá tendo lá uma ali, vai chamando. Aqui é a sala, né? É um... Vai vindo aqui, que pode mostrar o peito e os caralho aqui. Pra liberar. Sabe o que tu fala lá em Cancun, se tem break? Outra. É, competição de camisa molhada. Vai fazer uma molhadinha. Nossa, mas agora você foi... Aí ela acertou demais. Quer calcadera? É. Primeira dama. Bota a manizinha que quer limão? Não, assim não. Ai, será que eu posso repetir? Eu posso, né? Eu paguei. Até engasguei, né? Pode, pode... Ah, tá. Pronto. Eu tô tomando só um pouquinho que eu tô tomando. Mano, o frango tá muito bom, mano. O frango tá muito bom. Tá absurdo, tá? Não vou mentir, não. Tá muito bom o frango, velho. E outra, o purê tá sensacional. O purê, ó o que é tão bom que tá. Tá bom. Vamos lá, pega. Tão bom que tem que chupar até os dedos. Falar chupando muita coisa. O que faz essa sensação de dedo? Você tá querendo que eu vá preso? Você tá querendo me queimar na internet? Nós é amigo ou nós é inimigo? Mal, mal, sobrou nada. A gente só tem 20 minutos. Só? Só. Opa, mais um prestinho. Rapaz, só o franguinho bom. Pega pra nós lá, pega pra nós lá. Pega o frango pra nós aí. Não, o frango tá de verdade, velho. Tá de verdade, velho. E outra? Você quer frango não? Bagulho com goiabada lá. Tá brabo. Poxa, você falou que tava ruim, agora tá bom. Não, mas tá bom. Poxa, caralho. Vai comer não? É, vê lá o que tem, volta aqui a vida. Tá com vergonha do chat? Não, eu comei a nossa. Não, tô de boa. Não é onde? Só que eu tô com medo de ficar com fome no avião. E é 11 horas de voo. 11 horas de voo nós tá indo pra onde? Pra China? 5. 5? Pro Panamá. 4. Dá pra ver? 5. É 5 mesmo. 5, 4, não cheguei em Maceió. 5 horas, vou pra volta redonda. Porque se... Ó, incrível que pareça. Se o cara, o cara acelerou 2 horas e já tinha passado de Maceió. Parece que os voos pra Maceió o cara não acelera tanto, mano. Eu fui pra Portugal agora, o cara tem 1 hora e meia, 2 horas, já tava passando Maceió. Mas é a roda. É foda, o cara é foda. Isso que eu não entendo, não tem trânsito no ar. Como que, porra? Tem hora que... Porque tem, tem muito. Tem muito avião no ar. Que isso, mas dá pra acelerar. Viado, nesse exato momento, tem 7.577 aviões no ar, velho. Dá uma senha, nossa. Pô, só isso de frango? Poxa, queria mais? Achei que ia pegar frango pra tropa, né? O Marco também quer. Ele não quer, ele falou? Porra, eu sei que tem muito, mas tem que acelerar, mano. Ó, tem, em média, 9.728 aviões no céu a qualquer momento. E eles ficam entre 0 pés a 50 mil pés. 36. 42, eu já fui. 43. 7. 42 e meio, vai, vamos, vamos, né, negociar. Quando você viajou em um avião, tava 40 mil pés, velho. Indo pra Houston? Houston não tá... 40 mil. Vocês ficam olhando quantos pés tá? Houston, Texas. Vocês olham? Eu olho. Eu não olho, não. Houston, Texas. Esse voo que a gente vai, a média dele vai ser 36. Pode olhar. Se cair, vai mover do mesmo jeito? Pra que eu quero saber a altura aqui? Calma. É a diferença de uma montanha, não é isso? Eu já fiquei em 42 mil. Tô falando, é padrão internacional, pô. Os caras viajam em 40 e poucos. Mas eu não tô acreditando, parça. Quando é 10, 12 horas, eles sobem mais. Deve ter as atitudes, viajar mais de boa, mais rápido. Menos drag. Isso é drag? Aí, tá vendo? Esse cara só quer me queimar. Pô, você terminou aqui. Me dá cefada, parça. Não, eu tô perguntando, né, se você jogou, se você jogou, se você jogou. E outra. Quando nós for pra Europa, tu vai ver. Nota que você chega em Maceió muito mais rápido do que eu vou. Eu sei que é interessante. Deve ser a rota. Não, só pode ser a rota, né? Eu vou no Boeirão. Já bateu. Vai cagar já, velho? Já bateu. Gente, parece que vocês não conhecem, que ele vai fumar, né? O metabô. Pelo amor de Deus, vocês conhecem o nosso amigo, né? Opa, faz aí. Gente. Gente, é bom. Vieto, sabe desse lugar que você vai gostar muito, velho? É. Lado, velho. Não. Porque é a maior loja de matanhas do mundo lá, velho. Do mundo. Papo, velho. Tipo, que tamanho é? Tipo, mano, tamanho desse aeroporto aqui. Também é o terminal, velho. Aí, tipo, tu chega lá, tu fala... Deixa eu experimentar esse daqui. Mas, mas tem que falar em inglês, né? Excuse me. Sir, posso experimentar, por favor? Posso experimentar? Posso experimentar? Você experimenta nessas lojas? Se tu quiser, velho. Mas como, velho? Não dá. Imagina, toda hora que eu vou querer experimentar um bagulho, ele bora um bazar. Mas não é tipo, vai experimentar um bazar. Vai experimentar tipo um débito, tá ligado? Mas um débito e vai aquele do outro. Como que é? Viado. Eu também tô com essa tosse. É tosse de fumante, velho. É de fumante. Papo, é. Mano, eu tô tão preparado pra ver esse evento agora, velho. De fato, é. E, velho, ele vai enfrentar aquele alemão maluco, velho. Lembra dele? Ele vai enfrentar aquele alemão maluco. Mas eu realmente acho, viado, que... Tipo, os caras, tudo que eu tô conversando, eu converso todo mundo lá do cara de combate. O cara, o CTO, o social media. Os caras, tudo. Eu converso sempre, velho. Que é pra manter aquele... Prima áspero. É pra manter... É pra manter... Ixi. Ixi. O que eu tava falando? Ixi, você tá se vendendo já em Pão Cú, mano. E aí, pai? Qual vai ser? Eu tô resolvendo o nosso... Tô resolvendo o nosso... Nosso bug pra quando a gente chegar do... Do voo. Por isso que a gente chegou hoje, Marcelo. Olha, tem uma puta aí. Mora longe. Sabe é que ele mora lá? Tipo, é uma hora a diferença do aqui. No Acre, no Brasil. Às vezes, quando a gente fala assim, O Gago, a gente vai entrar oito horas em live. Aí tem que falar pra ele entrar sete horas, tá ligado? Que é a diferença do horário. Aí os caras tá achando que eu sou GP. É chato. Pesquisa aí, horário do Acre. GB? Não, ele tá achando que eu sou GP agora. Só porque eu tava resolvendo o nosso... É sim, mesmo. A nossa carona quando chegar lá. Como assim? Não sei. Como é que tu tem contato lá em Língua? O cara chamou ele de Marquito. Oi, Marquito. Marquito. Oi, você tá lá esperando com a vinha. Jélio, é sério, você zoa? O que? Esse negócio do Acre. Mas aí, cala aí. O Acre é uma hora a menos. Você é do Acre? Uma hora a menos? Uma hora a menos. Ah, mano. Porra, não sabe? Que idiota. E aí, galera do Acre? Pode cancelar, viu? Qual o problema de ser do Acre? Você quer me cancelar? Você quer me cancelar? A sua olha dele arregalou igual ao Ghost agora, viada. Quer me cancelar? Quer me cancelar? O gago se sente ofendido? Ai, olha. Isso daí é xenofobia. Eu sou Bobzão. Cuidado. Só porque ele é argentino. Cuidado. E se vir pra cima de mim, é tudo, 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 todo tipo de bia. Parou de ficar falando de droga quando eu saio de pé. Eu já falei pra ele. Toda hora aí. Eu já falei pra ele. Toda vez ele puxa os assuntos e eu falo, viado, vai tomar. O Zé, o que é da hora? Papo reto, quem que você vai acreditar? Quem que você vai acreditar? Fala as megas, porque lá tem a maior loja de maconha. Você acha que eu sei? Eu, eu. Eu nunca fui pra lá assistir. É, exatamente, viado. Pô, tu tem que se ligar no bagulho. Zoas vezes, pá, mas toda hora que eu saio de pé é droga. É foda, viado. Por isso que marca não fecha com nós. Vai, vai, vai. Não, tá vendo, né? Nós lá no bagulho do código e marca falando sabe o quê? Marco falando do competidor. Eu vi, eu vi, eu vi. Não, mas sabe por quê? É pobre de mobile? Não, como é que... Não falei isso daí. Eu falei vá vá, mas é porque em russo, o W, ele é V. Então é vá vá de varzone. Oxe, todo mundo sabe disso. Aí, parça, papo reto, não quero nem papo contigo, velho. Só quando nós chegar lá, velho. Boa, boa. Nem fala mais comigo. Não, mas o Gério vai longe de nós, né? Por favor. Graças a Deus, velho. Dez cadeiras atrás. Amém. E o implante, nada ainda? Quase nada. Era pra você tacar e aqui, que nem eu. Não, nem abriu só. Eu contei você dia 15, mano. Era eu dia 3 e você dia 15. Cara, eu tinha que dar 25 mil antes. Se o seu sócio me respondesse no WhatsApp, me ajudaria, né? Pra ele mandar meu bagulho, mano. Tem dia de pagamento. Então é dia de pagamento. Eu falo pra você, juta dinheiro, boa, boa. Já passou o meu dia de pagamento. É todo começo do mês? É. O influencer não faz no mesmo dia todo mês. É 7 dias de invoice. Então todo mês muda. Como assim 7 dias de invoice? Não é CLT, caralho. 1 mês termina dia 10, 1 mês termina dia 15. Perguntei pro Daniel lá se tinha acabado. Porque já tá, tipo, até 3 já postou já do outro. Mas 7 dias após o pagamento, viu? E aí não me responde. Tá na bala, pai. Começa. O que é que ele quer ter aí, mano? Fumou? Aquele cigarrinho? Balbozinho. Ele é único? Olha o cheiro. Ele vai pro banheiro, você já tem que saber o que que é. Mano, mas que fumante. Ele não tá acostumado, né? Tipo, ele tá acostumado, né? Tá falando com o que aí, parceiro? Tá falando com o que aí, parceiro? Tá falando com o que aí? Já falei, não fala comigo mais. Mano, ele tá uma fritinha. É que você vai se acostumar ainda com o cheiro da terra. O que que cê tá fazendo? Cospe. Cospe agora. Cospe agora. Cospe. Cospe agora. Tira da boca dele. Tira da boca dele. Tira da boca dele. Tira da boca dele. Cospe. 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 Eu só vou mastigar. Eu só vou mastigar, não vou comer. Alô, Cariane. Cospe agora. Me dá um papel. Não, não, não vai cuspir. Vai cuspir. Vai cuspir. Vai cuspir. Vai cuspir. Vai cuspir. Tira da gente querendo comer um doce e não tem. Nada disso. Não, começou a militar. Cheguei no Twitter agora. Puta, pega a câmera. Pega a câmera. Aí, ó. Quem chamou esse cara? Puta, chatão, hein, parceiro. Oi, Gênio. Vai só... Vai não saber vergonha, não. Segurança, segurança. Verifica aqui. Caralho. Cabrito, vai lá na frente. Fala que o Gênio não pagou, preto. Não pagou, não. Puta aí. Só que mão de vaca, velho. E eu paguei, certo? Viado, fica quieto. O Gênio também não pagou. Fala, fala. Ele também não pagou, não, velho. Vai, vai, fala lá, fala lá. Eu não sei se sou eu que sou o Gênio. O Cabrito também não pagou, velho. Viado, vai sobrar. Valeu, valeu, valeu. Não sou eu. Nem eu. O Cabrito, devolve meus 50 dólares que você pegou. Vai lá. Eu te dei 50 dólares pra você pagar o bagulho. Pai, por que também eu dei do nada? Vai. Ele segurou 50 dólares. Calma aí, calma aí. Deixa lá, rápido. Viado. Viado. Eu vou lá no banheiro. Fudeu. Opa, minhão. Boa noite. Tudo bem? É o seguinte. Tem um amigo meu, que é o Cabelinho Alemão, tu sabe? Que ele não te pagou, não. Como é que ele entrou de graça? Depois. Ah, depois, enquanto ele sai, tem que pagar, né? Depois, você paga. Tá, fechou. Obrigado, viu? Acabei de mirar. Pô, mano, você espera o que esse idiota fala, mano? Como é que ele vai falar? Eu tava minhando, pô. Mano, você é um comandado mesmo, mano. Nossa. Ele falou o mesmo chat. Ele falou o mesmo, pô. Você falou o mesmo? O vacilão, todo mundo... Até ele entrou lá, ele... Não tem graça não, ô... Você tá ligado que ele vai te arrastar junto, né? Vai. Ele tá concordando. Vai. Vai. E eu não quero saber de pagar nada pra mim. Pra mim é conteúdo. E boa, boa. Eu morri que só pôr no conteúdo. Ele já tá doidinho. Não, mano. Comendo brigadeiro. Que conteúdo tá aí? Tá, bebo, chão. Conteúdo, conteúdo. Oxe. Ele falou não, ele não é louco. Vamos lá. Deixa eu ver. O quê? O aroma. Você vê se é bom. Se ele falou, ele chocou. Vamos sozinha, vamos sozinha, se lhe. Cheira, cheira direito. Confia no pai, ó. Não é assim, pega o narizinho aqui, ó. Não, não é assim. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, ó. Mas tem que enfiar o nariz lá dentro. Fiar o nariz lá dentro. Isso é uma... Comandante. Se já ouviram, entende? Joga um pouquinho de vinho na boca, chacoalha. Solta o ar pelo nariz. Engole. E aí sente o... Tá bom? Não é por tempo, tem que tomar uma... Essa porra aqui é de uva. Essa porra aqui é de uva. Nossa. É assim, ó. Você pega aqui o vinhozinho. Vai mexer o corpo, né? Só pra ver a incorporação. E abriu. Entendeu? Mas isso é tudo de vinho. É, se você tomar essa taça aí, você vai apagar mesmo. Você acha que ele fez isso por quê? Chacoalhou na boca e engoliu. Ó o cara olhando pra vocês, gente. E aí? Ele não falou, não. Eles vão cobrar quando a gente sair, certeza. Só o cara olhando. Com cifrão. Boa. A uva de 2022. A uva de amêndoas. Cítricas, vermelhas. Cítricas, vermelhas e azuis. Opa. Onde o clipe, então? Senti um toque de hortelã. Um toque de hortelã, eu senti. No finalzinho, né? No finalzinho, né? Mano, tô de felizão ali, ó. No finalzinho, né? Tô de felizão, ó. Quando sair, vai pagar? Você e o Gélio? Você vai pagar o dele, os 50 dólares que tá aí. 50 dólares do seu bolso. Tá pro Gélio. Nossa, ele falou mesmo, mano. Você é muito pó-mandado do Joe, velho. Nossa, você é uma putinha mandada, velho. Você já começou como? Já começou... BDJ Insider. Clipa. Um clima tenso entre os brothers. Na viagem começou caótica, já. BDJ Insider, você viu que gordinho saliente? Coisa de conteúdo, vocês choram, tem que fazer discórdia. Ah, o BBB dá bom por quê? Treta. O BDJ vai começar... Dá bom por quê? Treta. O que que mais sai? Corte. Aí já tem um corte. Cabrilo, dedura, que Gélio entrou, você escondido no balão. E o agente no BBB faz o quê? Se for fazer o BDJ de treta, Vianai vai ter que ter o paredão. Já tem. Qual que você faz? Não. O que você faz? É só corte que eu vejo o mamal sentado com aquele bagão de minha carinha ali, ó. E ele falando, isso, isso. E o restaurante? Não contou pros amigos que vai abrir, né? Vai abrir restaurante. Quem falou isso pra você? O Gábio falou três vezes. Que restaurante, pai? O Guaí, o Guaí, eu te pergunto que restaurante. Que restaurante? Aí. Só passa isso aqui. Eu ia ser o primeiro a sair, que só quebrar o cabrilo na porrada. Lá dentro. Eu vim aqui sem maldade, viado. Eu vim aqui com a rede de um barzinho, bicicleta, um bagulho da hora, assim. Não, isso aí eu quero abrir. Eu vim aqui com a redezinha, viado. Eu vim aqui com você muito. Ele mandou, você faz. Agora, agora, na viagem, vocês vão ver que o Gério vai fazer alguma coisa pro cabrilo. Fecheu o quê? Fecheu o quê? Putinha do John Vlog. É, viado, não deixa ele não, viado. Não deixa ele não, viado. Eu gosto é disso, porra. A viagem é isso. Cabrilo, cabrilo. Vai deixar ele falar contigo assim, viado? Tá falando assim, você é louco? Tá te fazendo de puta aqui na frente de todo mundo. Não tem que entender, patrão, tem que mandar. É, não fala pra ele, não fala pra mim. É, você foi humilhado, isso que você foi, ô. Qual mandado? Não, mas... Se ele mandar comer... Qual mandado? Se ele mandar comer bosta, você come? E se ele mandar comer bosta, você come? Se ele mandar comer bosta, você come? Se ele mandar comer bosta, você come? Não joga a culpa pra outro não, Cabrilo. Fala, eu bati no meu... É o X9 mesmo, sou o X9 mesmo. Fala aí. Fala aí, Cabrilo, é o quê? Fala pra ele. Eu sou X9 não, sou um coração bom. Agora, vai falar que é surdinho. Vai falar que é surdinho. Agora, vai jogar, fala que é surdinho. Soltar a sétima série, porque sofreu a bullying na escola. Vai se intimidivizar. Tá assistindo a live, é Gério? Tá assistindo a live. Tá assistindo a live, velho. Ô, viado. Nossa, que fofo. Xé, é eu. Fica tranquilo, meu cunhado. Olha. Aí, velho, vai. Aí, 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 eu me retiro. Eu me retiro. Porque no dia, no dia que você conseguir alguma coisa ali, viado, eu corto meu piso. Eita. Eita, peixe. Vai, Cabrilo, Cabrilo. Vai, agora vai. Vai. Agora vai. Vai até o fim. Agora que você tá pago. Vai. Começa da roncadinha, pai. Entendeu? Não é que ela vai conseguir por a... Eu já é roncadinha, né? Ainda mais que a irmã do Gelli vai ver que vai conseguir por a fila pro Cabrilo, porque ele é PCD. Vão na Renner. Ela vai ser a primeira a pagar a conta, a fila gigante. Ela vai ser a primeira no caixa, com o PCD. O Xé, não coxico, filho? Não coxico. Agora, na fila, vai pagar a roupa. Ela vai na hora, filho. Cusão. Posso admitir? Posso admitir? O Cabrilo, o Cabrilo não gosta de usar essa fila de PCD dele, né? De... Aí... Tá doente também? Aí a gente... A gente tava viajando atrasadaço. Eu olhei pra ele e falei, Cabrilo, desculpa, mas hoje você vai ter que... A gente entrou na fila. Calma, relaxa. A gente entrou na fila. O cara, vocês não podem estar aqui. Aí o Cabrilo. O Cabrilo só vem assim, ó. Aqui, ó. Aí o cara ficou quieto, filho. Mas passou direto, varado. E salvou o voo, senão nós não entrava, não. Mas o... O cara, vocês dois não podem, é o Cabrilo. Amigo. Só isso. Tá comigo, Pacheiro. Tá comigo. Né, Cabrilo? É o quê? Calma aí. O quê? Tá, vai. É o quê? Eu tô sem abaixo as calças. Que eu vou chupar. Olá. Olá. Segurança olhando pro Geli ali, ó. E aí? Vamos, gente. É o Geli. Você viu? Pode ir na frente. Vai lá 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 no México. Lá no México. Agora eu não tô sabendo. Vai se ver lá em Cancún. Deixa eu ver se o cara que tem combate, mano. Caracha, você tá sendo judiado, né, Viana? Ei, tá tomando tudo qualquer. Essa era não esperada. Essa era não esperada. Você tá me dando. Eu tô anotando, filha. Eu sou escorpiano, vingativo. Você ou o surdinho, eu tô na minha mão. Tá ameaçando tua mulher, Viana? Tá ameaçando tua mulher. É conteúdo. É conteúdo. Eu não me meto, eu não me meto. Eu não me meto aqui, ó. Você não vai falar nada? Eu não me meto aqui. Você não vai definir sua mulher? Ele não vai fazer nada mesmo. Isso foi uma ameaça. Isso foi uma ameaça. Isso foi uma ameaça. Eu não vou fazer com você, eu sou isqueirinho do caralho. Que porra que eu fiz? Eu esqueci. Boa. Aí eu gostei. Que porra que eu fiz? Sobra pra que ir pro câmera? Eu não fiz. O câmera também sempre sobrevive. Isso que importa. O câmera sempre sobrevive. Ai, que isso que... Essa novela não... Cabrinho, essa novela não, ó. Eu não tô bebendo. Então imagina como eu tô. Eu tô pros caralhos. Eu tô bebendo. Eu tô pros caralhos também. Mamão. Cabrinho, eu fumo. O mamão fumou. Depende de você, viagem. Por mim, eu tô na maior parte. Mas agora, se você pisar no calibre, o homem... Ah, esquece. Faz tempo que nós não se buceta, né? Faz um tempo aqui, viu? Faz um tempo aqui, viu? A gente... A viagem que a gente fazia era o quê? De duas e duas viagens, né? Que a gente brigava, né? E eu tô... De duas viagens. Cuidado que agora eu tô boxeiro. Eu vi o cabrinho, eu chego, hein? Eu vi o cabrinho, eu chego. Eu chego, já. Bora. Eu chego, eu tomo um canso. O piloto ligou pro cabrinho. Ele falou que eu ia... Como é que você tá sabendo? Deixa eu usar o banheiro, um pedinho só. Lógico. Sério, bota esse moreto aqui, já esconde. O banheiro? Bota esse aqui, moreto. Já esconde, cabrinho. Sai daqui, ô. Chupa a bola. Chupa a bola. Paca simpatia. Sai, ô, simpática. Ô, meu cunhado. Simpática. Ô, meu cunhado. Simpática. Ô, John, tem toalha, tem tudo aí? Meu Deus, chega lá. Toma banho com você. Brinque-se. Bora, bora, bora. Sai fora. Vai, mano. Uma dose de tequilo. Uma dose de tequilo. Agora? Caraca, minha mãe, Deus te leva em paz. Eu vou morrer, meu Deus. Amém? Está amarrado no nome de São José. Um, dois, três. Em nome de Jesus, está repreendido. Minha mãe mandou, Deus te leva em paz. O quê? Minha mãe. Deus te leva. Pera aí, mãe, não vou morrer, não. Disse que se morrer, que morra só você. Aí, ó, viu? Vai dar certo, mano. Bora, chamar aqui. Matizou, Mayara. Hã? Bora. Eu vou olhar. Você se manda. Então, pra que você chamou? Você se chamou. Não. Eu tomo. Bora, vai embora todo mundo. Agora, pô. Tem que ir, não pode, né? Com remédio. É, não. Óbvio. Qual remédio você não tomou? Nem vem. Jazepam, Vivotril. Tarde a preta. Tarde a preta pra você poder dormir nesse voo. É, meu remédio é medicinal, tá de boa. A mochila do Gago tá aqui, viu? Vamos lá, vamos lá. Pega o bichinho, pega o bichinho. Gente, esqueceram alguma coisa? Não. Vambora. Brasil. Vixe, vou levinho pro voo. E outra, eu tomei cinco energéticos, veado. Preciso de alguma coisa pra me derrubar. Uma gripe. Uma tequila, não vai ficar... Essa gripe ainda não corou? Não. Não. Cuidado. Cadê? Ué, o Gélio ficou com raiva mesmo, foi? Ele foi na frente, olha ele lá, ó. Ele fica sentido. Acho que ele não pode beber. O Gélio? Ah, ele não pode beber, não. Ah, é o cabrito. Ah, tava tudo no Brasil, Argentina, seleção do subset feminino, rapaziada. Alguém sabe o resultado? Isso aqui é o Gélio. Calma aí, pô. Tá morrendo. Começou a viagem. Caralho, galera. O chá de salmichinha, velho. Não tô falando aqui. Viada, ainda bem que eu tenho um psicológico forte, Viada. Se eu não tivesse, mano, porra, o tanto de xingamento que eu já recebi nesse chat, eu acho que eu ia estar com depressão. De time e zé? Estão me xingando o dia inteiro. Gato. O quê? Os meninos foram na frente mesmo, viu? Quem? O Cabrito e o Gélio já desceram, já. Por isso que os seguros foram ali atrás. Olha eles, ó. Olha, imagina. Imagina os caras. Gueto do voo. Senhor e Yuri e Cabral de novo. Ele sai todo tremendo. Nossa, ele se carga todo. Aí ele se carga. Aqui, cara. Tem uma faca aí, chefe? Ou tesoura? Cadê? Vão tomar a mão? Vamos, vamos de agora. Olha, dá um tóxico pra nós aí, mano. O que você quer, mano? O que você quer, mano? O que você quer, mano? Eu não posso. Mas você me deu a ideia. Eu posso tomar? Pode. Se você quiser, né? Eu não vou mais defender ele. Não defende mais nada. Se você quiser tomar, você pode, pô. Como que eu posso? Se tu mais quatro comprimidas, agora de noite? Tá tomando remédio, né? Ela não toma, né, amor? Ela não pode. Poder não pode. Então, pode. Vem vocês dois. Shot do casal. Shot do casal. Aí, chefe. Duas tequinas aqui pro casal, por favor. Aí, Matou. Vodka. Dois shots de vodka aí pra eles começarem. Dois shots de gin. Dá um outro shot. Eu vou também. Gin, gin, gin. Gin? É. Gin, pura é osso. Vai também? Eu vou. Não tô fazendo nada. Tô fazendo nada? Tá de bobeira? Vou dormir agora, não vou? Olha que perigo. Claro, velho. Tomei cinco energéticos lá no bagulho. Não, não pare. Você é louco. Acho uma série pra gente ver, vida. Já baixa logo. E baixa no 5G. O que que tem de bom, né? Viado, The Gentleman. Caralho, eu vi esses dias. Zica, tá? Eu tava assistindo com o Batista. Só porque é de maconha, né? Pior que é. Pode querer. Só porque é de maconha, né? Pior que é. Pode querer. Mano, tem uma série que um cara era tipo um bilionário. O cara vendia cocaína, sei lá. Filho. Qual que era, mano? Esqueci o nome. Qual que é essa daí, chat? Qual que é o Wi-Fi aqui? Qual que é o Wi-Fi aqui? Narcos. Ozark? É o Ozark? Ozark é um tipo meio que de Missouri, que eles ficam lá nos boondocks lá. Começa meio devagar. Pergunta pro chat, eles devem saber. Eles tão falando aqui. Sintonia? Bora, três, dois, três. Magnatas do crime. Magnatas do crime. Arriba, Arriba, Abajo, Al centro, E adentro. E adentro. Calma, 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 calma. Arriba, Abajo, Calma, calma, calma. Faz de novo. Vamos, 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 vamos. Três, dois, um. Arriba, Abajo, Al centro, E adentro. Eu não posso. Cheio de remédios que eu tô tomando, tô gelada. Mas começou a viagem para que eu não fui. E a outra aqui tossindo também. Nem bebeu o bagulho, tá tossindo também. Ai, Pariane, como você vai fazer isso? Graças a Deus. Olha que pariu. Ai, que pariu. Ruim. 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 Ruim, ruim, ruim. Valeu, irmão, tamo junto aí, mano. Obrigadão, pai. Cadê? Tem não? Caixinha aí? Caralho. Pegada. Mozão, seu casaco ali, moscando em cima da mesa. Olha as ideias. Não, mozão. Vamos. Que no, como de chão, a gente. Me deixaram. Bora, cara, que é a furada. Valeu, chefe, obrigado aí. Valeu, irmão, brigadão, viu? Gente boa, esse cara, né? Magnatas do Crime. O que é o nome? Magnatas do Crime. É? É essa, Santos? Será? Deixa eu ver. Caralho, viadonesa, é muito abençoado, né, viado? Mais uma viagenzinha com os amigos. Magnatas do Crime é de Gentleman. Ah, é essa que eu tinha falado. Mas é nova essa. Qual que era o outro que você falou? É Barbie, Ozark. Será que é o Ozark? Ozark é que eu, se eu começar a falar muito, vou começar a dar spoiler. Quatro seasons, pô, é muito tempo, não dá, eu não aguento. Uma, você já viu, Billions? Essa daí você ia gostar, Viano. O que é isso? É sobre um bilionário que tem um hedge fund, aí ele começa a ser investigado pelo SEC, tá ligado? Mas é um pica, essa daí é um pica. Essa daí você vai gostar, tenho certeza. E aí, ele vem de o quê? Faz o quê de errado? Não, ele faz coisas de errado, de tipo, negócios. Mas é, viado, essa você vai gostar. Essa você vai, eu, mano, garanto que você vai gostar dessa daí. Você já viu o Suts? Não, eu não gosto muito de série, tá ligado? Muito ligado. A minha vida é tão colhida que eu não consigo parar pra ver uma série. Essa, as primeiras duas temporadas você vai se amarrar, velho. Isso é sério? As primeiras três. Chernobyl, muito boa também, Viano, que conta o caso lá do Chernobyl. Xerol. Xerol. Xerol? Xerol. O nome da série é Xerol? Chernobyl. Xerol. Chernobyl. Não, Chernobyl. 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 Chernobyl, o que é isso? É, você tá ligado aonde tinha a usina? Você sabe o que é a usina? Não. Usina de nuclear? Entra aí no YouTube pra você ver. Castanhari falou sobre. Ah, mas é o que eu gosto de explicar. É muito complicado. É, mas... Ele vai entender, porque ele jogou o jogo já. Olha, peraí. Chernobyl. Chernobyl. Viu? Agora ele sabe o que é. Viu a imagem? É porque quando você fala, a imagem eu já entendo. Essa aí eu já assisti já. Essa história, eu já entendi. O filme? Esse aí, aham. A série nova? A série, sim, sim. A nova, né? Muito boa, né? Muito boa, né? Nossa, minha garganta tá seca, que é só desgraça. Deixa eu comprar um mais sofinho, será? Tipo a semana, ó. Olha, já botou o fone e tá puto ele, ó. No próprio mundo, ele, ó. Ó, no próprio mundo. Não quer papo com ninguém, ele, ó. Olha. Olha. Não quer papo com ninguém. Ele no mundo dele. Olha, vamos fazer o... Não, não. Visão do GTA do Gélio. Pode ir. Missão do GTA. Pode ir. Como assim? Pode ir, velho. Faz alguma coisa. Calma, calma. Calma. Aí você vira ele assim, abre aqui e ele vira esse cabeceiro aqui, ó. Oi, hein? Esse tem 100 reais, quer ver? Não. Hoje tem. E esse é 300 de diesel, hein? Nossa, vou usar o que eu vou lá. Tudo. Vamos botar pra vida real, Kiko. 200 de reais. Tá carinho. Sabe quanto foi esse? 450. Nossa, porra! Eu quero esse. Mas não dá pra botar na... Esse é mais de mil. Tá, mas obrigado, viu? Esse é mais de mil, né? Deus te abençoe. Porque esse aqui... Viado, esse aqui também tem no reais, hein, viado? Ah, cara, aqui, viado. Tá caro. Que abistruta. Ó, pra você ver. 318 conto? Tá maluco. Pra entender, não, viado. Quanto diferente? Se quiser me comer, me come logo. Porque o cara tá comprando a mais taxa pra cobrar do aruguel aqui. É. Que abistruta, viado. É que aqui no aeroporto você não tem outra opção, tá ligado? Viado, tô assim. Que desgraça. Obrigado, é piotada. Obrigado, moço. Que trabalho. Tem que ver o plástico desse. Esse aí, a pessoa deita, quando a pessoa acorda, tá tipo um buraco da cabeça da pessoa. Que, sabe, estilo aquele travesseiro... Como eu falo? Mau Mau, já veio no joinha, vi vara. Mau Mau, tu viu vara? Viu vara? A loja, viu vara? A piadinha do cara. A piadinha do cara. É o conteúdo dele. Que conteúdo você traz, Gélio? O conteúdo dele é a Vivara. Que conteúdo você traz, Gélio? Fala, faz de novo, rapaziada. Fala, faz de novo. Tá tirando pra todo lado dele. O que que chamou esse cara na viagem? Miséria, eu gosto de miséria, companhia. Quase que ele não veio, viu? Quase que ele não veio, viu? Fala de novo. Pra clipar agora. Fala, Davi, vai lá. Fala aí pra clipar hoje. Minha piada é de tiozão, mano. É uma vez só, entendeu? Aí, quase que o Gélio não vem na viagem, viu? Mano, próxima vez eu faço questão de deixar ele fora. Ah, não vou falar. Se ele for falar, eu vou me prejudicar. Se eu for falar, eu vou me prejudicar. Fabiola, eu vou lá. Se eu for falar, eu vou me... Eu tinha que falar no óbvio, eu vou falar que eu... Ah, é mesmo, ele ia viajar com uma mulher, né? Não, Guilherme. Ele ia viajar com uma mulher. Lembro, lembro, lembro. Ele ia pra Tailândia. E agora tá indo pro México com os amigos. Rapaz, você ia trocar os amigos por causa de mulher, né? Meu Deus. Ele nem sabe o que que é, mano. Nem sabe. Olha lá, como é que fica lá. Assunto particular. 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 Ele é foda, né? Vou nem contar o que que aconteceu pra não ir pra Tailândia. Esse é só um conteúdo? É. Negócio é botar o fudendo nos outros, né? Essa viagem vai ser muito legal. Não, eu. Eu não. Sabe por que que a gente tá assim? Porque não se vê, pô. Não se vê. Ninguém se une pra fazer conteúdo mais. Aí quando se vê, dá briga. Tá vendo? E é tudo culpa do... Gélio. Exemplo. Mamão já marcou três podcasts lá em Cancú. Não falou pra ninguém. Deve estar indo na televisão de lá. Se do nada, Mamão vai aparecer fazendo a reportagem. E a gente vai descobrir no dia. Lá no Telefé. É. Aí escutando já. Olha a cara doido. Podcast lá em Cancú, Mamão? Opa, tem que ter, né, pai? Mamão fica doido. Mamão fica doido. Nós gasta tudo isso. Olha o nosso bonde, Chay. Temos duas adições para o bonde. Eu quero uma namorada também. Liga pro Álvaro. Álvaro, Álvaro reagiu a você lá no TikTok, viu? Quando? Ontem. O que você viu? Tipo um clipe de UFC de amor, vocês dois. O que ele falou? Ele fez uma cara de saudade. Ah, eu tenho saudade também. Querendo estar com você, tá ligado? Vamos fazer uma foto pra todo mundo? Bora. E o Yuri? 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 Yuri Cabral. Yuri Cabral. Obrigada, Fede aí. Tirou a foto geral aí, Marcos. Ah, não, mas... Qual que é o... É, fazia um dinho aqui. Qual que é o nosso... É aqui? É, agora. Acredito que acontece. Toupou a foto. Já é. Só ele sai na foto agora. Acabou que eu estava bobiado aqui. Do lado aqui, pai. Ai, caramba. Tem um espaço pra todo mundo. Põe os casais na frente. Não, os solteiros na frente, os casais na frente. Peraí, cadê o gago? E o gago, velho? Cadê o gago? Oxi, oxi, oxi. Ó, fica fora da foto, senão não vai segurar a moça aqui. Vai, vai, vai. Vai. Pode ir de jogador, viado. Levanta um pouco. É pra todo mundo que ele está aí, né? Não, é tiiiis. Tiiiis. Pô, bordão. Pô, minhado, o carro não tinha o mesmo tipo de resta. Vai no banheiro? MC Rian. MC Rian. Aquele ali é o famoso também, aquele ali. Tira a foto, tira a foto com ele lá. Bora, vamos. E o gago, velho? Gostei, foi de maneiro. É verdade. Perdeu no gago. Sim. Aliado, depois que ele ficou sabendo que o negócio não ia ser ao inclusivo, ele voltou. A menina é pra ele. A menina é pra ele. Mano, impossível, ele estava do nosso lado, né? Não, ele estava com nós, pô. Acho que ele vai de manhã, né? Vocês estão indo também? Estamos indo, estamos indo. Eu não tenho um filho desse tamanho, meu filho tem três anos. Eu tenho um filho desse tamanho, meu filho tem três anos. Vamos entrar? Vamos entrar? Vamos entrar? Faz não certo, cara, gente. Bora, vamos. Eu tenho. Pô, acho que ele já tem que entrar, né? Não, peraí, vamos passar. Eu tenho um bocheco de foto. Não, acho que o mamão quer mudar a passagem dele. Não vai ter. Olha lá o gordão. Não mora a fazer o que eu não tinha. Não mora a fazer o que eu não tinha. Mas ele está onde? Onde? Caralho, o gago demorou e ninguém percebeu, meu. Só agora não dá. Grupo bom, hein? Esqueceram de mim. Partigado. Ah, cheio, 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 cheio. Olha, cheio, 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 cheio! Ah, eu já empedi porque ele demorou, estava sentando o contrato. Agora não entendi. Olha lá quem foi Mas não sempre é culpa do branquinho e do olho claro Aí você militou errado Aí você militou errado Vai no 4G, pô Vai ser melhor, vai ser mais rápido que o Wi-Fi Ele me ligou pedindo pra vocês mandarem Qual que é o nome dele? É pro Ítalo Vou gritar o nome dele, vou gritar o nome dele Ítalo, tamo junto Valeu Ítalo, é nóis Tamo junto Ele fez de novo Cara, você não ia pro VVB? Você acredita que eu tava lá Na porta do bagulho Oi Ítalo É um barco, e aí? Eu não falo assim É, tem essa voz de pão Como é que você tá, mano? Eu não falo assim, velho É nóis Aqui, ah Aqui, nós estamos indo ali Calma aí, é que você não quer me arrumar um piquezinho pra nós aqui não? Pra galera, fazer a boa? Fazer a fézinha Pera aí Pera aí Ó Pera aí Fala com você Quer falar que você tem isso? Fala! Alô Ele tá com o fone Ele tá com o fone Ó, olha aqui, vem cá Ele aqui Eu gosto é quando vem essa sim Eu tô falando pra vocês que eu apimentei o negócio lá Nosso fã, nosso fã Aqui, dá vontade de ver, já tá o grupo Eu vejo muito no fã Ah E a volta, qual que é a sua? Mesma coisa Vinte e um A, P, D, E, B Aí tá no todo momento O Gago, olha aqui no seu bolso que era A A é janela, não é? É, começa com A Então você é o B Ah, eu tô no meio Puta, quem vai sentar na ponta, mano? Tomara que seja o Gago O que? Vinte e um A Do começo, é aqui agora E o próximo? Gago Próximo Dezoito D A, P, D, D Não, o negócio é quando vem o voo Não é janela O meu é vinte e um A O meu é vinte e um A Acho que é na Ou é na Vinte e um A É na janela O meu também Na próxima, mas nem quem é janela Dá pra dormir suave Nem quem é janela Na próxima É muito bom janela É Verda, eu sou muito zero de câmera Então, mano, eu acho que é tipo assim Ah, ele falou também É Mas quando a gente fala assim Você tem que mudar mesmo Porque, parça, você é o câmera E o câmera tem que estar dentro de tudo Ó, documento Vinte e um A Opa, ele nem pegou desprevenido Ele nem pegou desprevenido E votei E votei Qual a janela Deu? É, cadeira Vinte e um Pra ser o câmera tem que ser rápido Vinte e um A E próximo? Olha a faca Aí, ó Isso aí Sério? Aí, ó, demorou muito Até que eu terei Eu não sei de nada Ele falou, mas vambora Eu não consigo Entendei? Quer não, galera? Quer não, galera Para de voar a unha Você tá roendo muito a unha É verdade Ei, Gelo Você viu a roncaria do Marco? Vi Eu de Palme, Embre, Senna, Levi, Soloran Essa marca é cara, né? 3 mil reais 3 mil leal Ah, pô, eu tô ficando lindo, ué Tá 3 mil leal Passa a mão um pouquinho mais pra baixo Mais pra baixo Um pouquinho mais pra baixo Só um pouquinho mais Só um pouquinho Só mais um pouquinho Isso aqui já é a parriga Tô grávida Tá grávida? Tô Tá mesmo? Quem trouxeu contigo? Hã? Quem comeu jocô? Seu pai Eu? É Cabrito Seu pai usava drogas? Não, não pode falar isso na live É, porra Toda hora Toda hora Faz o universo Entrava no comercial Voltamos Voltamos, rapaziada Hoje no sermão Vamos falar hoje da palavra de Deus E da sobriedade Vamos falar Sobre você tratar o bem Como que é? Faça o bem para ter o bem, amigo Faça o bem para ter o bem Porque se você for uma má pessoa Deus não vai Quer comer um cun? Dar frutos para você Primeiro você tem que dar o cun Vamos entrar nesse aqui Que eu tenho acesso Bora, bora, bora Mas já vai cair, viado Já vou avisando Será? Vai cair quando nós entrar ali dentro Já vou avisar Dá o sal para cada hora primeiro Fica a gente sair a live, né? Estamos juntos Em breve estamos em Cancun Um dos meninos Se eles forem espertos Quando parar em Panamá Vai ser quatro horas de conexão Não, não é É uma hora Quarenta minutos Quarenta minutos Não dá nem Quarenta minutos Abre uma livezinha independente Ah, eu vou abrir e chegar de conta A galera acho que acompanharia Então, vambora Vamos juntos Falou, deixa que eu desligo a live Que eu sou bom nisso É nóis, chat E próximo Ah, chatão, parça Calabouro Tchau Tchau